Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é uma brevidade simples de fazer e que fica uma delícia. É uma receitinha aí bem clássica, né? Eu espero muito que vocês gostem, então bora aqui pro vídeo. Aqui na vasilha eu tô com três ovos e vou colocar uma xícara de açúcar. E bora bater isso aqui muito bem. Lembrando, quem quiser fazer na batedeira pode. E como vocês estão vendo, eu não separei as claras da gema, tá? Porque é essa brevidade que é bem simples. Agora eu vou colocar uma colher de manteiga ou margarina, o ideal é que ela esteja em temperatura ambiente. Aí bate bastante. E agora é só acrescentar o amido de milho, que são duas xícaras de chá. Eu gosto de colocar, gente, uma colherzinha daquela pequena de fermento pra bolo. E agora é só mexer aqui de novo. Gente, é muito rápido de fazer essa receitinha. E o bom é que quase não vai ingrediente nenhum, né? Eu vou untar aqui a minha forma com manteiga ou margarina. E agora é só passar pra cá. Fica uma massa muito bonita. Ideal aí essa receitinha leve. Quem não pode comer farinha de trigo, façam essa receitinha, que é muito gostosa. Uma delícia aí pra hora daquele cafezinho. O forno está pré-aquecido a 180 graus. E ele assa, gente, em 30 minutos mais ou menos, tá? Quando tiver douradinho por cima, já vai tá bom. Vamos cortar aqui essa gostosura. Quem quiser fazer em forminha também separado, pode. Naquelas forminhas pequenininhas. Eu gosto de fazer assim porque eu acho bem prático, bem simples. E fica uma delícia. Lembrando, mais uma vez, quem quiser fazer na batedeira, também pode. Olha isso, gente. Que delícia. Parece nuvem de tão fofinha. Ela não fica muito doce. É ideal aí, pra hora daquele cafezinho. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha. Quero agradecer sempre aqui a todos que estão compartilhando, deixando um comentário. Muito obrigada, de coração. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.